Olá, eu sou o professor Emerson Luiz Botelho Lourenço, sou doutor e pós-doutor em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná, sou coordenador do programa de plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica na modalidade de mestrado profissional e trabalho como orientador nesse mesmo programa na linha de pesquisa de prospecção etno-farmacológica e avaliação de eficácia e segurança de plantas medicinais e fitoterápicos. Essa linha de pesquisa tem como objetivo validar o uso das plantas medicinais no conhecimento etnobotânico, que é o conhecimento popular do uso das plantas medicinais, através dos conhecimentos de várias etnias e também avaliar a eficácia através de estudos etno-farmacológicos que validem seus efeitos para os usos dessas plantas medicinais, como diabetes, hipertensão, obesidade e também modelos experimentais que possam excluir seus efeitos de toxicidade, principalmente nas doenças de uso crônico. A nossa linha de pesquisa tem também como objetivo atender as plantas medicinais também que estão envolvidas dentro da tabela da RENESUS. O que é a RENESUS? A RENESUS é uma relação de plantas medicinais com o interesse do SUS, que atualmente são 71 espécies de interesses do Ministério da Saúde para a aplicação do seu uso na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, através da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. Essas plantas são de vital importância para serem utilizadas como adjuvantes terapêuticos dentro da terapia já utilizada do Sistema Único de Saúde. O objetivo não é só utilizar a planta medicinal para substituir os tratamentos convencionais, mas que elas sejam adjuvantes terapêuticos importantes na manutenção dessas doenças. Nos últimos anos, realizamos com o nosso grupo de pesquisa estudos com plantas que estão na tabela da RENESUS e também com plantas que têm interesse para a sua inclusão dentro da farmacopéia brasileira e dentro do memento de fitoterápicos que o governo federal tem criado através do Ministério da Saúde. Realizamos estudos de validação de segurança, de eficácia, com as plantas Equinácea purpúria, o nome popular é purpúria, que é uma planta utilizada para o aumento da resposta imune, principalmente para gripes e resfriados, que nós comprovamos uma nova atividade dela na sua resposta contra um agente infectante como o Toxoplasma gondi, que é conhecido como um agente infectante da doença do gato. E tivemos ótimos resultados na resposta imune frente a esse agente patogênico. Outro estudo que nós realizamos foi com a bacális trímera, que no caso é a carqueja, chá de carqueja, que nós comprovamos seus efeitos gastro-protetores em modelos animais. E por último, mais recentemente, a Cufia cartardinensis, que é a sete sangrias, que é uma planta que era utilizada para redução da obesidade e nós comprovamos, através de modelos experimentais, o seu potencial hipolipêmico, ou seja, na redução dos níveis de colesterol. Frente a essas pesquisas já realizadas, nós objetivamos continuar através de parcerias com empresas do setor privado ou instituições do setor público a desenvolver projetos nessa área para que possamos então validar a eficácia e segurança dessas plantas dentro do contexto do seu uso na saúde pública.